Música Começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero mostrar pra vocês alguns ajustes da minha dieta cetogênica, tá? Porque eu mudei algumas coisinhas durante essa semana a primeira delas é que além da dieta cetogênica eu estou fazendo também o jejum intermitente porque sem perceber, gente, eu estava fazendo jejum de 14 horas então eu pensei, por que não já fazer o dia 16, né? Porque nessa quarentena eu estou acordando um pouco mais tarde então eu falei, ah, já que eu estou acordando mais tarde estou fazendo jejum de 14 horas, por que não fazer de 16? Então eu comecei a fazer jejum de 16 horas estou 5 dias, né? Com a cetogênica mais o jejum é a primeira vez que eu faço dessa forma eu já fiz o jejum antes, eu já fiz a cetogênica antes mas eu nunca fiz os dois juntos então vamos ver como que o meu corpo vai reagir fazendo essas duas estratégias juntas e por causa disso, dos horários eu acabei mudando algumas coisas da minha alimentação outra coisa também foi a quantidade de calorias porque antes, na primeira semana, eu estava consumindo entre 1700 e pouco e agora estou consumindo 1535 calorias eu acho que é isso e aí eu queria saber, gente, se é interessante para vocês colocar a quantidade de macros em cada refeição eu não sei se isso é interessante para vocês deixa aqui nos comentários se você quer que eu coloque a quantidade dos meus macros por refeição que aí nos próximos vídeos de dieta eu coloco tudo certinho para vocês, tá bom? uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que estou conseguindo fazer certinho a minha alimentação está tudo certo, está bem tranquila mas os treinos, gente, eu vou falar para vocês que não estão 100% estou treinando em casa, sim só que tem dia que é bem difícil e o treino, ele sai meio meia boca então, na verdade, os treinos 100% só quando a academia voltar, infelizmente mas eu estou dando o meu máximo aqui em casa mas não é a mesma coisa, né, gente? mas quando voltar para a academia eu vou ter novos projetos novos protocolos de treinos e vai ser um negócio bem legal eu estou ansiosa, na verdade, para voltar para a academia para poder fazer esse meu novo protocolo de treino algumas coisas mudaram e eu quero também gravar para vocês tudo quero fazer também em forma de série esse novo protocolo dos treinos porque acho que vai mudar muita coisa vai melhorar muita coisa no meu corpo só que, por enquanto, eu estou fazendo o que dá que é em casa, né? não dá para pegar muito peso, nem nada mas eu estou fazendo o que dá para não ficar parada, né? e os aeróbicos também estão em dia então, vamos aí para as minhas refeições e aí 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 gente fala pra vocês que meu jejum está muito tranquilo depois das 6 horas eu não como mais nada aí eu só vou tomando được chá né ou chá de gengibre ou chá de hortelã E tá muito de boa, gente Zero, zero fome